O Teu Humor O Teu Humor O Teu Humor O Teu Humor Quando o mesmo tocar eu tenho fé Que é assim que isto tem perdas para dar Eu sei que o meu encontro se eu tomei no meu chão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão Nunca te escondi que não me dou com amanhã Nunca fez de mim uma pessoa menos sã Quem sabe se o tempo não me vem amolecer Eu posso acordar com um sorriso para te dar Mas para já Dá-me café Não deixo a tocar que eu tenho fé Que é assim que isto tem perdas para dar Eu sei que o meu encontro se eu tomei no meu chão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão Olha as horas, já é tarde para ligar ao patrão